Fala aí rapaziada, beleza, o CB1000 e tudo, rapaziada, vamos abastecer a moto com dólar agora, vamos ver se o cara vai aceitar, vamos fazer o retorno ali com o posto ali atrás, vamos fazer o retorno e vamos abastecer a moto com dólar, será que ele vai pegar o dólar? Vou falar pra ele abastecer, vou fazer o seguinte, o dólar tá 3,30 mano, eu fiz as contas já, eu tô com uma nota de 5 dólar aqui, dá 16,50 mano, eu vou pedir pra ele abastecer pra mim, 16,50 e na hora de pagar, eu vou pagar com dólar, aí se ele não aceitar, eu vou falar pra ele assim, não, mas o dólar dá 3,30, 3,30 vezes 5 vai dar 16,50, vamos ver a reação dele, entendeu? Se eu não travar pra falar, né, porque essas coisas eu fico meio nervoso, mas vamos fazer lá, né, mano, 16,50 e já era. Vamos lá. Caramba, mano, que lotado de carro, velho. Sky, não tem ninguém aí hoje? É, faz parte, né, faz parte do jogo. Estou com a seta ligada ainda. Dá uma cortada de giro, os homens ele traz, já vem na hora. Cê é louco, filho, larga a mão. O posto de guarda ali, ali o posto ali, ó. Vamos chegar lá, vou pedir pra ele abastecer. 6, é 16,50, mano. Criando coragem, vamos lá. Vamos ver o frentista sorteado. Opa! Põe 16,50 pra mim, fazendo favor. É. Comum, chato? Pode ser comum. Comum. Deixa eu ver se o dólar tá aqui ainda. Tá. E3,503,503. E3,504. E3,504. Esse cara tá com os anel aqui Muito louco aqui Não vou falar nada Só vou dar o dinheiro Dólar serve? É sério? Não serve? Porque eu tava vendo na internet Lá tá 3 e 30 Vez 5 no caso É sério? Não? O meu pior é que não Porque assim, eu nunca peguei isso aí aqui Ah, eu achei que aceitava Eu tenho que ver com o gerente Pra ver com a senhora isso aí Não, beleza É o primeiro que me fez Ô louco Eu achei que era de brincadeira Não, é dólar mesmo, você vê? É dólar, 5 dólares Sabe que é bom mesmo você ter feito isso? Eu vou perguntar pro gerente como é que faz Quando acontecer essa situação Eu não tava parado pra essa situação Nunca ninguém pagou com dólar Chegou com dólar Ah, é? É, eu não vou conversar com ele Pra saber o que tem que fazer, né? Senão já fica meio assim Fica meio perdido que nem agora, né? É, meio pengado O cara levando a brincadeira, mano Que da hora, mano Ah, velho Que tipo de pessoa no Brasil Que abastece com dólar, cara Ah, isso é da hora, mano Você viu, mano? Os caras são de boa pra caramba, velho Obrigado, mano Obrigado, viu? Desculpa a brincadeira aí, viu? Não, não, mas você sabe que é bom mesmo você ter feito? Vou perguntar, quer dizer, a pessoa não tem que saber o que... É, às vezes chega, né? Hoje em dia você não sabe de nada, né? Ficou sem reação Obrigado, viu? Desculpa a brincadeira, viu? Falou! Que da hora, mano O cara levando a esportiva pra caramba, mano Nossa, o cara é firmeza, velho Mas agora nós vamos embora, né? Rapaziada, é isso aí Quem gostou do vídeo Eu raspei o pé aqui agora Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se liga no Rornetão lá Muito louco, né? Esses meninos aqui estão Vendo sem entender nada É isso aí, rapaziada Vamos que vamos É nóis, tamo junto Deixa o like aí, velho Nunca vi ninguém fazer isso aqui no YouTube, mano Abastecer com um dólar É nóis, velho É nóis, velho É nóis, velho É nóis, velho